o som testando então bora lá então sejam todos muito bem vindos ao canal day trade popular vamos lá pessoal para uma aula aqui do documento popular mostrar uma condição diferente hoje tá vamos deixar aqui na velocidade máxima marcar aqui máximas e mínimas tá e a gente vai ter um alvo de 500 pontos tá 500 e 600 pontos então vamos lá está aqui para as 10 horas da manhã pronto 10 horas da manhã fechou o candle tá o que a gente vai fazer vai observar tá então eu vou mostrar um parâmetro diferente de entrada nesse momento para vocês tá esse parâmetro está configuradinho lá no robô também então o pessoal que tem um robô já recebeu uma atualização que agora a gente consegue usar esse parâmetro e esse parâmetro novo tá é a vwap então o que que vai acontecer a gente vai identificar o rompimento para um lado do movimento tá e não vai ir junto a gente vai esperar retornar tá esse movimento aqui nesse indicador tá ok então vamos lá ver o que acontece ó aqui embaixo aparece o horário beleza achei que nas minhas telas aí tá tá meio bagunçadinho vamos lá vamos lá vamos lá lado que romper então a gente vai a gente vai junto mas a gente não vai comprar no rompimento acelerar um pouquinho mais o que acontece está em desciso avançando aqui um pouco mais tá replay de mercado tá então a gente sempre faz os testes no replay você estuda estratégia no replay tá quando você tiver a confiança na estratégia você vai entrar na sua conta real tá ok então nunca vá para a conta real sem fazer testes muito importante então vamos lá vamos pegar aqui os 500 600 pontos todos os dias para quem não tem tempo de operar essa estratégia longa dura mais tempo gráfico caldo tá então gráfico de uma hora aí a gente tem um robô tá então aqui na descrição do vídeo eu tenho ali o link e tal eu tiro e delete mas é a mesma coisa é o mesmo valor tá tá no robô do 500 popular também tá bom só chamar ali que eu mostro para você tem meu contato com whatsapp bem certinho então vamos lá tá querendo ir para cima tá vamos ver o que acontece vou acelerar um pouco mais vou acelerar um pouco mais ainda não rompeu 10h40 da manhã acho que agora vai aqui romper vou acelerar 10h45 não rompeu ainda vamos ver 10h52 vamos ver 10h52 vamos ver tá grato se tá muito lateralizado né ó tá lá tá querendo romper ó tocou na linha beleza o que que eu faço agora tá qual que é o meu próximo movimento a tempo aqui não agora vou entrar mais barato então vou entrar aqui ó na vwap vou entrar aqui com dois contratos e um pouquinho mais para baixo aqui eu vou entrar com mais dois contratos tá meu potencial de contrato aqui tudo depende da sua gestão e risco tá às vezes você entra com um dois três contratos eu sempre entro minhas operações com o máximo cinco tá então tudo depende do teu potencial financeiro e aqui a gente vai buscar os pontos tá então não preciso buscar todos esses pontos ó posso dividir nos meus lotes aqui ó ó ó então pecou ali a ordem tá os dois contratinhos tá aqui ó se eu sair com essas duas com essas duas ordens aqui a 250 pontos já é 500 pontos no total tá certo aqui por exemplo ó aqui por exemplo ó essa segunda ordem aqui embaixo deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem então aqui já tá a ordem oco né já tá como entrada e uma saída quantos pontos? pode sair com 200 pontos 150 pontos sempre a ordem de baixo você pode sair antes tá então veja duas ordens a 150 pontos já são 300 pontos onde que tá minha ordem aqui ó 145 então 109 bola eu poderia deixar a ordem também tá então vamos ver o que acontece então nosso alvo é de quantos pontos hoje? 500 pontos então se o preço ficar dentro desse range eu posso reentrar? posso então se ele me paga agora eu vou reentrar na operação pra fazer um pouco mais de trade tá então vamos ver o que acontece isso aqui é a mesma operação do robô do 500 popular tá então ela quer te dar pelo menos 500 pontos por dia que 500 pontos são 100 reais tá bom? 50, 100, 150 tá batendo ali vamos ver o que acontece 250, 270, 300 pontos, 350 então foi mais 350, 350 voltou pro 150, voltou pro 100 deixa o preço correr o preço tá você tem que deixar um alvo e estabelecer então voltou pros 350, desceu voltou pro 350 agora tá querendo romper se romper provavelmente vai pegar e vai pagar nosso alvo 400, 500 pontos na mão o que que faz agora? tá? então lembrar o alvo realmente da estratégia é 500 pontos acima da entrada né então né a gente tem esse rente pra trabalhar ainda poderia reentrar? poderia mas já tô com 97 reais no bolso tá então vamos lá vamos reentrar de volta se ela vier aqui novamente eu vou entrar mas se tocar nessa linha aqui eu tô fora não quero mais entrar tá bom? vamos ver o que acontece posso até separar minhas ordens agora tá? poderia entrar com um em um contrato aqui se o preço retorna uma vou pôr de volta na VWAP e um pouco abaixo da VWAP coloco de volta então sempre é pelo risco tá? e cada ordem preciso pegar 250 pontos? não posso pegar aqui 150 pontos aqui já são mais 300 pontos se o preço ficar nesse range eu vou lá e recoloco posiciono ordens de volta e se descer mais? eu tenho quatro contratos pra entrar né eu tô usando metade da minha força eu posso aumentar a posição novamente então vamos ver o que acontece tá viu aqui eu tô com um shade blues vamos lá então esse aqui é a operação do 500 popular tá? o setup é um setup gratuito tá aqui na playlist pra quem quiser tem vários e vários vídeos e várias e várias formas de operar tá? esse aqui é um jeito muito bacana um jeito que eu gosto muito de pegar a entrada aqui nessa estratégia tá? então tô abrindo aqui pra vocês e o robô faz exatamente isso aqui tá? então ele pega essa vantagem se tocar mais um pouquinho a gente vai entrar na operação vamos ver tocou da linha pegou a operação vamos lá o que acontece 180 ó aqui a gente tá com 165 pontos pegou também aí se o preço vier até aqui assim mais ou menos aí eu posso ó pegar e entrar com a minha força de dois contratos ó e aí eu vou melhorar e aí eu vou melhorar minha pontuação mas se eu fizer aqui de volta ó eu vou entrar mais dos... mais 300 100... 250 pontos pra baixo eu vou entrar porque eu tô fazendo mais risco né? então teoricamente se tocar na linha eu vou ficar 0x0 mais qualquer pernada pra cima você vai ver que ele vai potencializar meus ganhos tá? com a minha mesma força de contrato que eu queria os quatro contratos dentro da estratégia tá bom? pegou então agora vamos segurar aqui vamos ver o que acontece tá junto as linhas aqui ó vamos colocar juntos aqui ficou 180 pontos ó então se chegar a voltar na envelope de volta agora nosso ganho vai ser muito maior aqui que eu tô na velocidade de 10 mas subi já o candle do meio dia tá? então aqui já são meio dia e dez ó então é duro ficar pegando operação manual né? poxa ficou o dia inteiro na frente da tela não contente com os meus 500 pontos no bolso tô levando mil pontos pra trás já mas vamos segurar aqui vou colocar a velocidade máxima aqui tá? não tem como eu acelerar mais nada então vamos lá o peso tá tentando romper se romper essa linha de baixo a gente vai ter que reverter a posição tá? vamos reverter vezes quanto? vezes 5 4 vezes 5 20 então aqui ó posicionar 20 contratos por quê? porque eu vou ter que descarregar uma boa parte do contrato tá? porque aqui se ele romper essa região ele tá me mostrando que vai vai acertar tá? então tem que ir junto com a tendência tá bom? mas enquanto não passar dessa linha a minha cabeça é compradora tá? se tivesse até mais potencial financeiro eu poderia entrar com mais contratos agora tem gente que chama essa entrada perto do stop ou da reversão de entrada kamikaze tá? mas pra quem tem mais dinheiro por exemplo se você tem potencial de entrar com 10, 20 contratos e tá usando 4, 5 só não tem risco né? porque o teu stop fica barato né? e o teu potencial de ganho é alto então é tudo conforme você faz né? a tua gestão de risco tá bom? o preço tá voltando vamos ver se ele rompe aqui ó essa máxima então fica bonito de volta pra gente só que é pra subir um bolinho mais aqui daí dá pra encerrar manualmente daí tá? porque o meu alvo ainda é lá em cima né? lembra que o alvo é lá em cima? então a gente poderia deixar o alvo lá em cima ainda tá? e parcializando ordens manualmente mas eu quero parcializar somente aqui pra cima pra cima dessa região o preço tá indeciso agora é meio de 40 o preço tá indo pra um lado e pro outro mas não se decide né? o viés aqui ainda era um viés de alto então você passa daquele ponto a minha cabeça já é vendedora ainda a minha cabeça é compradora tá? o que não dá é vocês ficarem aumentando posição aumentando posição aumentando posição tem que entender tem que deixar o limite ali e seguir pra deixa eu ver alguma coisa aqui acho que não tá aparecendo a ordem agora apareceu pronto tava muito grande a tela né? tá aqui vamos lá então é uma estratégia que demora mais né? mas é uma estratégia muito assertiva muito assertiva então se você tem ela né? automatizada torna uma extrema facilidade já voltamos pra zona do positivo se rompe o topo ali né? fico mais contente volta né? pra zona do positivo então se tocou na linha de entrada a gente já volta com nossos 500 pontos ali vamos ver o que acontece vamos lá tchau 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 nesse momento ainda está com 1.000 pontos do gain agora vamos segurar a estratégia a gente tomou 2.000 pontos de ré também então agora a gente tem que aumentar o nosso ganho ou não, ou se quiser também estava com 1.000 pontos e zerar a operação a gente está ganhando força na venda, vamos ver se vem mais um pouquinho vai pegar o nosso álcool um pouco mais de contrato, 250 pontos poderia encerrar toda a operação quando desce os 250 pontos na verdade porque é bastante pontuação porque eu estou mais alavancado de contrato vamos lá se romper o último que vem a pegar que vai até descer mais o que mais vai bater nosso álcool rapidamente bateu então 2.100, 2.200 pontos agora a gente começa a reduzir a mão de contrato mais rápido então se começar a baixar aqui dessa região eu já começo a encerrar minha posição por mais que eu alava de 500 pontos também a gente entra na operação querendo 500 eu já fiz isso mais vezes a gente chegou a fazer isso 4 vezes 2.000 pontos é 4 vezes isso então vamos ver aqui 300, 300 e poucos reais a gente chegou a bater 400 reais aqui então com mais de 2.000 pontos está excelente então vamos lá 2.100, 2.200 o preço está querendo vindo dá para você começar a parcelizar contratos já então a gente está comprado está vendido então a gente tem que começar a comprar vou comprar um vou comprar mais um vou comprar três contratos vou comprar mais um porque a gente já vai garantindo nossa pontuação está com dois contratos olha só 450 reais então eu quero aprender a ganhar 100 eu estou vendendo 450 a gente chegou a ficar ali nos 2.000 pontos negativos nos 400 negativos também mas já fizemos mais 100% acima do prejuízo ali então a operação já está tudo certo não daria para a gente zerar sem problema nenhum 400 reais no bolso se quiser deixar segura o alvo lá em baixo tá a estratégia é lá em baixo é no 107.945 o alvo está lá 100 e 500 pontos é um alvo pequeno como sempre ensino vocês mas tem que entender né que o mercado funciona assim e não tem como ficar brincando muito tá então o que eu recomendo sempre sempre recomendo travar o preço se não quer mexer mais os 2 contratos então põe um stop já muda o tempo gráfico está vendo que você está posicionando o stop por aqui nos 5 minutos pra gente ver aqui acima dessa linha aqui fica líquido na operação ou se quiser travar aqui ó aqui no stop também tá agora se o preço começar a crescer mais deixa aí mais tá certo então vai usando aqui o último último quema como parâmetro tá e vai travando o seu preço nosso alvo é lá em baixo tá não quer perder parcializa mais pronto opa eu vendi mais um pera aí comprei comprei só com um contrato agora então aqui ó põe teu stop aqui ó pronto tirou a operação tá então a gente tem que começar a entender isso então veja o movimento que fez o movimento bonito baixo né então daria né pra fazer muito mais coisa aqui mas eu me dou por satisfeito aqui com 460 reais no dia né então é um dia de trabalho duro a operação começou 10 horas da manhã são 3 horas da 2 horas da tarde então uma operação bacana tá certo então é isso tá então esse é o 500 popular uma estratégia que funciona no robô tá faz operações assim automaticamente beleza então é isso um grande abraço e até o próximo vídeo tchau